Para atender as vítimas do vírus ebola, o Brasil vai enviar mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem para a Serra Leoa, na África. Ao todo, são cinco kits capazes de atender 2.500 pessoas por um período de três meses, com antibióticos, anti-inflamatórios e material de primeiros socorros. Essa foi a segunda remessa de medicamentos, insumos, como luvas e máscaras, do Brasil para a África. Em junho, já haviam sido enviados quatro kits para Guiné. E o Ministério da Saúde ainda planeja enviar outros materiais para ajudar as vítimas do ebola na Libéria. O ministro Arthur Quioro garantiu que não há nenhum registro de suspeita ou caso comprovado da doença aqui no Brasil. E destacou as medidas para controlar o vírus, principalmente nos portos e aeroportos de dentro e fora do país. A primeira linha de bloqueio realizada nas próprias comunidades rurais, depois nos aeroportos internacionais, seja dos três países, seja nos aeroportos onde eles fazem conexão vindo para o Brasil, os aeroportos são na França, na Inglaterra, na Alemanha, são aeroportos que também estão fazendo controles e seja por uma terceira linha de controle que nós fizemos nos nossos portos e aeroportos internacionais aqui no Brasil. O vírus ebola já matou 1.400 pessoas. Os três países mais afetados são Serra Leoa, Guiné e Libéria.